Novos e seminovos, velhos e semi-velhos, eu sou Eric Rizato e este é o canal Som do Cassete. Hoje você vai conferir a entrevista com a cantora Gacha, dona dos sucessos No One to Answer, Breakout e vários outros. Essa entrevista foi feita em parceria com o canal Som do Cassete e também a Rádio 94 Live da Edivinópolis. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e acionar as notificações. Senta que lá vem história! O Som do Cassete Boa noite, Eric, meu amor. Que prazer estar aqui com vocês. Muito prazer. Prazer todo meu, mulher. Você que embalou as pistas da década de 90, entrou para a trilha sonora de novela e, claro, tocou muito. Eu tentei uma história legal com a No One to Answer, que foi seu primeiro hit. Foi, foi meu primeiro hit. Até que deu o nome do meu álbum. Ótimo. Mas, mulher, se apresenta primeiramente para a Edivinópolis e também região e ao vivo através do 94live.com.br. Ô, meu Deus, que prazer, gente. Boa noite aí para a Rádio 94 FM de Minas. Sou, eu adoro esses mineiros. Sou louca com essa minerada toda aí. Já tive a oportunidade de conhecer algumas regiões de Minas. Já fui muito a Belo Horizonte, a Contagem, já fiz shows aí. E eu tenho muita saudade, tenho muitos amigos mineiros, assim, que eu sou apaixonada. Então, é um prazer de verdade estar aqui para vocês, para a Edivinópolis, aí para as regiões adjacentes e para toda essa Minas Gerais que é maravilhosa. Isso, mulher. Mas me conta aqui, como tudo começou, né? Porque, tá, você foi lançada pela Spotlight Records, fez aquele sucesso todo. Mas o pregótia, parece que rolou um trio, né? Como que foi? Isso. O trio, mulher? Na verdade, eu comecei fazendo um duo com o meu primeiro marido e primeiro produtor, o Paulo Gevô. E era um duo chamado Sandra, que é meu nome, de batismo, e Gevô. A gente tinha um show todo programado, com aquela tecladaria, com sampler, porque ele já era meio avant-garde naquela época, em 1991. Aí se agregou um saxofonista nesse duo, viramos um trio. Eu pedi para um amigo meu, que era muito musical, dar um nome para esse trio. Falei, Fabiano, me dá um nome para um trio, que se o trio acabar, possa ser um nome para mim. Que eu fique com esse nome para mim, como artista. E ele falou gotcha do Te Peguei em inglês. I gotcha. Que tem até uma brincadeira, tem até um paintball, que eles toda vez que atiram falam gotcha. Que é Te Peguei em inglês. Hã? Um filme também. Tem o filme gotcha, exatamente. Que tem tudo a ver com essa história do Te Peguei. E aí eu pensei no meu sobrenome, que é Gottlieb, que é alemão. Que chique. Quer dizer, gote... É chique. Muito chique. Mas eu sou bem povão, viu, gente? Esse Gottlieb, o gote quer dizer Deus em alemão. E aí eu lembrei, vou pegar a primeira sílaba do meu sobrenome, e a primeira sílaba do meu nome, que é Sandra, e vou colocar um H entre o S e o A, porque sonoramente vai ficar gotcha, como ele tinha dado a princípio o nome em inglês. E aí, cara, isso foi... Me veio esse presságio numa noite de botar esse sobrenome, a primeira sílaba do sobrenome com a primeira sílaba do pré-nome. E ficou nunca mais... Eu deixei de ser gotcha. E eu acho assim, eu sempre falo pra ele, você foi o meu melhor padrinho da vida. Porque você me deu um nome único, autêntico, e que é a minha cara. E aí veio a Spotlight. Logo depois disso, quando esse trio acabou, eu continuei com esse primeiro produtor, que foi meu primeiro marido, e a gente agregou um DJ pra fazer esse trabalho, que é o No Want to Answer, que foi o primeiro e único álbum que eu tenho na história da música. Ótimo! E deixa eu te perguntar, gotcha, isso foi quando? Isso foi em 94. Em 94, eu surgi como gotcha cantora. A cantora gotcha. Eu lancei essa música em todas as rádios. Começou pela RPC, que era uma rádio bem pequenininha aqui do Rio de Janeiro. E a gente levou a fitinha de date, tocamos em date isso. Essa música não tinha o álbum ainda, só tinha esse single no No Want to Answer. E aí as outras rádios começaram a copiar essa música, elas gravavam praticamente num cassete, porque naquela época a gente não tinha ainda toda essa tecnologia. E elas começaram a tocar pirata, entendeu? Então essa música foi sendo tocada pirata, porque eu ainda não tinha lançado essa música. Essa música era só uma música de teste, que super funcionou. E aí, depois de alguns meses, ninguém sabia se gotcha era um grupo, se gotcha era gringa, se gotcha era mulher, se era homem, se era o que que era gotcha. E eu fiquei um bom tempo sem aparecer, sem dar as caras. Só dei a voz e o pessoal me escutava pelas rádios mesmo afora. E pintou esse negócio da Spotlight, que foi onde a gente começou a produção do álbum, que foi muito legal. Foi muito legal, não teve só esse single. E a gente começa falando de No Want to Answer, que na verdade foi o primeiro single da gotcha. Segundo ela, era tipo um ritmo de rock? Rock. Era um rock progressivo. Mas você já chegou a cantar ela nessa versão? Não, nunca cheguei. Quando o compositor me deu, esse compositor sempre foi muito amigo meu e eu sempre gostei muito das ondas que ele fazia de composição. Mas não era nada dançante. Eu, na verdade, sou uma cantora pop. Tenho essa influência norte-americana da song music, da black music, da hometown, tudo isso. Mas eu gosto muito de rock. Nunca cantei rock, mas eu adoro rock. Então eu sempre ouvi muito Rush, ouvi muito Queen, ouvi a Asia, Kansas, que são grupos até que nem fizeram tanto sucesso. O Queen, obviamente, fez demais. Mas eu sempre escutei muito rock, assim, um rock mais pop. E esse meu compositor, eu, cara, na hora que falaram, vamos fazer uma música em inglês? Eu falei, eu já sei quem que eu vou chamar pra compor essa música. E essa música, ela já existia. Ele me deu em rock e eu falei, gente, vocês acham que tem como a gente mexer nesse estilo dessa música sem tirar essa melodia? Porque eu gosto dessa melodia. E meus produtores falaram assim, cara, essa é a música. Vamos fazer ela em dance. E aí a No Want to Answer nasceu com outro ritmo, outra praia, nessa vibe da Eurodance. E foi um sucesso estrondoso, né? Foi uma surpresa. Foi maravilhoso, né? Eu lembro. Então a gente já começou com No Want to Answer. Eu lembro. Acho que foi... Isso foi quando? 94? Foi em 95 que a gente lançou o álbum. O álbum foi lançado em 95. E você foi na Xuxa, você lembra? Foi em 95 também. Eu lembro que você assistia ao vivo, né? Enfim, aí eu falei, gente... Você tava lá? Não, ao vivo assim, na minha casa, tá? Ai, que susto! Quando passou, né, na TV, na Rede Globo, eu assisti. E eu falei, gente, que musicão. Beleza. Aí tá, você cantando, beleza. Aí, no final, eu te deram... Ela era bem criança. Criança entre aspas. Mas era bem garoto, com certeza. Isso. Aí acabou de cantar, gote, ela veio conversando em português. Eu falei, como assim? Quem é essa mulher? E pra mim, eu bati o olho assim, ah, uma tração gringa, né? É, todo mundo achava. Eu não guardei o nome. E eu fiquei com o refrão, o pré-refrão da No One Two Answer, por anos e anos e anos e anos e anos. Depois que eu fui descobrir. E sabe quando você perde a música, esquece da música? Esquece não, fica com ela na cabeça, mas não encontra. O dia que eu reencontrei, aí eu vivi aquele sentimento de estar vendo você, né? E que foi forte, porque eu imaginei que você fosse de qualquer outro lugar, de menos Brasil e menos brasileiro. É verdade, é verdade. Eu fui, eu falo com o maior orgulho que eu fui a primeira brasileira da década de 90, que fiz uma produção toda Made in Brasil, cantada em inglês e exportada pra mais de 50 países do mundo. Então, naquela década, eu realmente, eu acho que eu iniciei um movimento da dance Made in Brasil. Eu sou precursora disso aqui nesse país. E eu tenho o maior orgulho quando eu falo, porque era uma época difícil, era uma época que a gente não tinha internet, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, inclusive pra fazer as músicas. Foi tudo muito suado, mas foi assim... Acho que é uma coisa que até hoje vai ser pro resto da minha vida o meu maior feito, eu diria. Eu faço outras coisas, eu faço novela, eu faço teatro musical, eu sou dubladora, mas eu tenho a música e esse trabalho do No Want to Answer, do álbum, é como a minha marca. Eu acho que muita gente não viveu essa época, eu tenho muitos amigos que são muito mais jovens do que eu e que hoje descobriram que essa gotha é aquela gotha da década de 90. Então, é muito legal a gente rever todo esse meu sucesso, essa minha trajetória que vem da década de 90. Porque eu digo pra galera, gente, eu sou uma cinquentona. Só que os cinquenta... É verdade, é porque eu falo que os cinquenta de hoje são os antigos trinta. Então, eu me sinto uma trintona hoje, sabe, gente? Tô bem... E eu tenho uma cabeça muito juvenil, eu gosto muito de jovens, eu tô sempre com muita gente jovem. Eu acho que isso me faz ser jovem, né? A cabeça é de garota. A idade... Às vezes o corpo dá uma pesada, viu? Não vou mentir. Mas a cabeça é muito jovial, sim. Com certeza. Então, vamos de No One To Answer pra gente ilustrar essa primeira parte aí, primeira fase de gotha que ganhou o Brasil e tocou demais. Teve clipe, teve clipe. Teve, a gente foi... A gente ficou entre os dez melhores videoclipes da MTV na época. E deixa eu te falar, gotha, é... Aquela época, você tinha um bom empresário, digo assim, esse clipe foi investimento seu ou da gravadora? Foi tudo da gravadora. Só os shows, que depois de um tempo eu passei a vender os shows através da minha mãe. Minha mãe virou minha empresária e foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. É que a gente vê muito... Com certeza. Então, ela tava do seu lado. Tava. Minha mãe... E ela sempre teve um trabalho voltado pra essa área de comunicação. Então, foi muito legal ter trabalhado com ela. Foi ótimo. Porque vários artistas reclamam que não tem esse investimento inicial, essa ajuda da gravadora. E muitos, principalmente nessa época, fizeram por conta própria. Então, você teve... Verdade. Essa ajuda, que bom, né? Então... Não, a gravadora investiu bastante coisa em mim. Foi bem legal. Que bom. E teve o sucesso, né? Que teve. E parece que... É verdade. Também teve um remix atual, né? Mas no final... Tem um remix 2020. Vamos deixar os segredos, os spoilers, pra daqui a pouco. Então, bora com o No Want to Answer, da Gotcha. Daqui a pouco a gente volta com o som do cassete especial, viu? E essa mulher tá nativa. Tá super nativa, viu? Sabe que saudade de... Pois é. Tá com saudade dela? É tá aqui. Tá no 94. E vai falar sobre as novidades. Mas antes, a gente vai voltar pra segunda fase, né? Ou seja, na verdade, o segundo single. Porque fases são várias. Mas vamos falar sobre... Breakout! É! A garota afinado! Olha isso, gente. Vamos ver o que... Esse gosta de música mesmo, ainda é afinado. Gosto, viu? Obrigado, mulher. Olha só, Breakout, a gente... Cara, a gente... Quando a gente lançou no One to Answer, que foi esse estrondo, que a gente não esperava, logo que a gente assinou com a gravadora, a gente já... A gente entrou no estúdio, eu morei dois meses dentro do estúdio, né? Nossa! Já escolhendo músicas dos meus compositores, todos os brasileiros, que eu pedia. Eu quero uma música em inglês. Aí pedia pro outro, eu quero uma música assim, em inglês e tal. Então, na verdade, a gente já... Quando a Breakout já saiu, a gente já tinha todo o álbum pronto. Mas a Breakout foi a música escolhida pra ser trabalhada a segunda. Entendeu? E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu colocar ela no primeiro ano de Malhação, no disco da Malhação. E aí, cara... Aí a gente correu pro abraço, porque foi aquele momento que realmente a carreira ficou vista mesmo, né? E sabida. Todo mundo já sabia que eu era brasileira naquele momento, lá do Breakout. Eu já tinha ido fazer o Jô Soares, fiz vários programas de TV. Só não voltei pra Xuxa, é engraçado. Fiz a Xuxa só no No One to Answer. E no Breakout eu acabei indo pro Jô. Depois eu fiz o Furacão 2000, porque fizeram alguns remixes, né? Olha, mulher, você apresentou lá. Tem que ter esses registros, mulher. Disponibiliza pra gente. Cara, eu acho que existe, de alguma maneira, aliás, vocês podem me seguir no meu YouTube Igote a Real, que tem muita coisa bacana lá. Tem sim. Pra vocês reverem, né? Dessa época, década de 90. E até... E aí foram... Pode falar. Fala, fala. Não, por favor. Não, é porque aí começou uma onda de sucessos, né? Graças a Deus foi a Breakout, a Do You Wanna Love Me, a Soul True, que era uma música mais calma, assim, que as pessoas achavam, ah, ela só canta dance, tá? E eu fiz uma onda mais soul, que também fez muito sucesso. E foi muito legal, assim. Viajei o Brasil inteiro. Abri shows do WU, trabalhei com a SMC, conheci a Thalissa, toda essa galera aí da Eurodance, a Corona. Corona, todo mundo, né? Que não é o coronavírus, tá, gente? A Corona cantora. Olga, Maria. Pois é, a Olga. Brasileira, viu, galera? A Corona é brasileira. Brasileira também. Mas ela morava na Itália, né? Então, na verdade, o trabalho dela foi o contrário do meu. Ela fez tudo lá e mandou pra cá. Eu realmente fiz tudo aqui no Brasil, tudo made em Brasil mesmo. Foi pioneira, né? Composição, produção, cantora, tudo foi made em Brasil e exportado, né? E eu me lembro que uma vez eu fui pro navio, agora, até há pouco tempo atrás, uns quatro anos atrás, e tava lá rolando o maior breakout, assim, na, né? No meio da piscina, todo mundo curtindo o breakout. Eu falo que essas músicas, elas são midbacks, assim, mas eu acho que a galera curte, né? Mesmo sendo umas músicas antigas, ainda elas passam por uma coisa, pra quem é mais jovem, elas passam por uma música nova, né? Sim, principalmente nesse momento de pandemia, muita gente tá nostálgica, né? Muita gente tá redescobrindo CDs, as músicas. Então, acaba que a gente tá resgatando. E tem muita, é, e tem muita garotada que nunca ouviu o que tá ouvindo agora pela primeira vez, e que acha mó barato, assim, acha, pô, que legal, sabe? Que elas acabaram ficando realmente um pouco atemporais. Sim. Elas, tem umas que são batadas, porque a batida é bem, é bem euro, mas no meu disco tem umas bem modernas até, eu ouço hoje, falo, caramba, eu acho que a gente fez uma coisa até meio visionária, assim, na época, né? Com certeza, hein? Break Out também teve um videoclipe muito bem produzido. Break Out, it's love at first time. Break Out, let the emotions blow out tonight. Eu não sei se foi a No One To Answer ou foi a Break Out, e uma delas ficou entre as dez primeiros videoclipes do mundo na MTV. Olha. Eu não sei agora qual dos dois, agora tô na dúvida. Entendi. Mas, Break Out, eu vou ler, eu queria que você cantasse todas, né? Na verdade. Mas, eu não sei, aí tem muita gente participando do nosso. Eu posso cantar um pedacinho, tem pessoal que tá participando aí, tem perguntas, será? Vamos ver aqui, vamos ler um pouquinho? Aqui, ó. Vamos. Na nossa live, lá no facebook.com.br, Rádio 94, não tem o áudio, não tem o vídeo da Gótia, mas tem o áudio e eu, como diz, vou intermediar aqui, tá? Depois a gente vai subir esse conteúdo, a gente tá gravando aqui em off, tá? Tem o Marlon Rodrigo, Rodrigues, tá sem som, mas voltou, tá bom, agora sim tá com som. Tem o Rodrigo Pereira, Eurodense 90, 100%, grande abraço pra Gótia. É o Rodrigo Pereira. Ô, Rodrigo, um beijo, querido. Tem o Ailton Francisco, boa noite, pergunta a Gótia sobre a música com a participação do Maquilele, do Pânico, se a parceria durou muito tempo. Teve isso mesmo? Foi ele ou foi ele só dublou? Foi o Break Out, foi. Foi o Break Out, mas na verdade ele fez uma dublagem, porque toda aquela parte que era meio falada, bum, chacapá, a Romana e Natal, aquilo ali era um sampler, que a gente fez uma construção e a gente chamou ele pra ele fazer o videoclipe e pra ele fazer essa dublagem, porque ele nem, não era rapper e tal, mas era um grande amigo, uma grande figura e foi muito incrível a participação dele no clipe e em tudo, né? Na verdade ele só fez o clipe, ele não fez mais nada no seu clipe, mas é um grande amigo até hoje. Foi o próprio, quem que me lembrou aqui? Foi o próprio Ailton que me falou que eu não sabia dessa curiosidade, ele mandou uma foto, eu falei, será que é zero? Aí eu voltei no clipe e é mesmo, na verdade eu não conhecia ele, o Maquilele. Ele é, ele trabalhou no Pânico há um tempão. Isso, tem o Nilson também, é, perguntando qual foi a sua emoção de participar da Xuxa Nilson de Souza. Ai, foi um, cara, a Xuxa é uma mulher maravilhosa, né? Naquela época ela era o auge, né? Você ir na Xuxa era, sei lá, era quase você ganhar uma coroa, né? Ser coroada, ganhar uma estatueta do Oscar. Então pra mim foi um prazer incrível, eu conheço a Xuxa até hoje, a gente se fala até hoje, já tive a oportunidade de voltar no programa dela anos depois, numa outra, pra uma outra coisa, pra uma homenagem pra Bibi Ferreira. E foi incrível assim conhecer a Xuxa, né? Porque acho que a Xuxa marcou uma geração e até hoje ela faz os programas até em outra rede, né? Na Rede Record, que são super bacanas. A Xuxa é uma mulher incrível, linda, poderosa. Eu sou fã da Xuxa, viu? Pra mim isso é um presentaço. Pois é, tá aí então, meu jovem. Daqui a pouco a gente vai ler mais participações, continua aí participando. Manda seu áudio também através do 322-0003 no nosso WhatsApp. E depois o terceiro veio, é, Do You Wanna Love Me ou não? É, Do You Wanna Love Me logo depois de Breakout, ela, ela engatou assim, aquela, aquela onda de rada music, né? Que é meio reggae, com o cara também meio falando, assim, é, e, ah, porque na verdade a gente colocou um sampler também, mas foi no remix. Eu não sei se a galera tem um remix aí, mas DJs eles têm. Isso. Que a gente botou um ragaman fazendo, e ó, vou te falar, vai sair uma versão remix 2020 de Do You Wanna Love Me. É. Eu já ouvi. Olha, então fique ligado nas redes sociais da Gótia. Por favor, reforça as redes sociais, Gótia, pra gente. Cara, eu tenho, ah, tudo Gótia, né? Arroba Gótia no Instagram, Gótia Fanpage no, no Facebook, e o mais importante, Gótia Real no YouTube, que é onde eu quero que vocês todos se inscrevam no meu canal, ativem lá aquele sininho pra vocês saberem de todas as novidades, porque tem novidades chegando, viu, minha gente? Isso. Não tem cadeira, não. DJ Coimbra, tá aqui, queria vê-la, man. Cê vai ver, man, a gente vai subir depois pro som do cassete. Eles tão me gravando aqui, ó, tô toda bonitona pra vocês, tá? É, tá gravando, viu, jovem? Depois, já segue lá o som do cassete e já aproveita e se inscreva no Gótia Real. Gótia é G-O-T-T-S-H-A. Exatamente, garoto, sabe tudo. Isso, mulher. E Do You Wanna Love Me também foi um sucesso tremendo. E no seu CD, no seu primeiro CD, ele teve um cover do America. Como foi a escolha dessa música? Ah, verdade. Foi su falando, eu quero essa música ou foi a gravadora? É, não, eu me meti muito nesse álbum, né? Eu tinha esses dois produtores, um DJ e um tecladista e eu sempre fui muito musical e eu falei, cara, vamos gravar, porque eu falei que eu tenho essa onda do rock, né? E o America é um grupo de rock. Sim. E eu falei, vamos fazer uma homenagem, vamos prestar uma homenagem pro America, porque eu acho que eu tenho um pouco de influência do rock, né, também. E aí, cara, a gente fez, assim, uma versão muito legal dessa música, You Can Do Magic, que inclusive teve um remix que bombou. Até hoje ele toca, as pessoas ficam loucas, porque é um remix que a gente colocou também um sampler de ópera no meio, entendeu? Então, assim, a gente fez uma misturada. Não conheço esse remix, eu vou baixar, eu vou curar ele. Mentira, você tem que baixar já. Não, eu vou. Ele tá no álbum, no álbum No Once to Answer, ele tá lá. Pois é, mulher. É que é difícil esse álbum mesmo. Gente. Vou dizer que esse álbum hoje tá valendo milhões, gente. Você tem ele? Tenho. Ah, sim. Então, aí, ó. Mas ele tá todo disponível no Spotify, tá, gente? Gente, em todas as plataformas digitais. Que bom. No YouTube Music, no Deezer, no Spotify, todas, todas. E eu gravei um single depois, né, quatro anos depois, que é o I Love The Nightlife, que foi um EP que eu quis fazer, com uma música com oito versões, que naquela época a gente achava que ia rolar, e não rolou essa onda de gravar EP, né? Assim, uma música, um single só num disco. Mas é muito legal, muito legal mesmo. Tem oito versões, e tá tudo lá nas minhas plataformas digitais. I Love The Nightlife, que pegou também uma carona com As Malvadas. Foi? Pegou uma carona porque eu comecei a fazer teatro musical justamente quando o mercado sonográfico deu uma decaída. E aí eu entrei, a minha vida, ela enveredou pro teatro musical, porque eu também sempre fui atriz. E aí eu descobri essa coisa do teatro musical, onde você podia atuar e cantar ao mesmo tempo, e dançar e fazer tudo junto. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E quando justamente essa onda da Eurodance parou, entendeu? Começou a ficar, começou a chegar outra coisa. O mercado fonográfico realmente começou a parar, começou a entrar numa era digital. Aí eu fui total pro teatro musical, e eu cantava I Love The Nightlife, que é uma música da década de 70, da Alicia Bridges, que a galera dançou muito, assim, né, meus pais dançaram muito, os pais dessa galera que tá ouvindo, com certeza os DJs tocam naquelas de flashback total. E eu regravei com uma roupagem house que ficou muito chique. E tem várias versões, inclusive uma versão ao vivo da peça, porque eu cantava ela ao vivo na peça, nas Malvadas. Pode, então, eu tenho, tive acesso através do YouTube, mas eu acho que nas outras plataformas também tem disponível o seu EP. E outra coisa, todo mundo conhece essa música, né? Pode ser que falando I Love The Nightlife, ninguém vai conhecer. Exatamente. Mas canta um pedacinho dela, tem como? Tem. Só um pedacinho, só pra relembrar mesmo. Please don't talk about love tonight, please don't talk about sweetie love, please don't talk about being through and all the trouble we've been through. Ah, please don't talk about, oh, the plans we had for fixing this broken romance. I want to go where the people dance, I want some action, I want to live, action, I have so much to give, I want to give it, but I want to get some too. Oh, 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 I love the nightlife, I've got to boogie on the disco round. Que caralho, minha gente. Que vozona, que canudo de voz do nosso ouvido. I love the nightlife, I've got to boogie on the disco round. Nossa, parabéns, mulher. E lembrou com a música que é, né, gente? A versão maravilhosa, na verdade, várias versões, hein? Pode correr lá depois. Várias, tem muitas versões. I love the nightlife, só você buscar? Não, busca pela Gótica, você já vai se apaixonando pelas outras músicas. Gótica, a gente vai pro intervalo comercial, mas antes eu vou tocar uma música sua, que foi mais atual, que entrou também na trilha da novela. Antes da gente ia, a gente poderia até falar sobre ela, que foi a Time to Love. Maravilhosa, veio numa época, é, um pouco depois, né, da Eurodense, mas ganhou as pistas e é um musicão. Quem que é esse Ramada? Então, eu fui convidada pra participar desse projeto, esse projeto não é meu, tanto que eu não tenho em álbum, não tenho em disco nenhum. Eu acho que ele só entrou na trilha da novela, realmente. O Ramada é o Mr. Jam, que hoje é o produtor da Vanessa, né, Camargo e da Francine, e o Ian. Era uma dupla, e eles fizeram essa música aí, e colocaram o nome de Ramada, justamente pra ser uma participação minha. E foi muito feliz mesmo, entrou em Cobras e Lagartos. Isso. E virou o tema ali do Lázaro Ramos, né, toda vez que ele tava ali naquela coisa de moda, é uma música bem pra cima mesmo, né, bem legal. Maravilhosa. Time to Love. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de relembrar, hoje é dia também, pode até tomar uma de leve em casa e reda os móveis aí da sua casa, tá, e dança com essa música, ela é muito dançante, muito boa, e é um produto mais atual da Gótia, né, saindo um pouco da Eurodense, e ela, na volta do bloco, a gente vai tocar ela, a gente vai pro bloco comercial e depois a gente volta com ela, e a gente vai falar sobre atualidade, que é que ela tá aprontando, que ela vem aprontando durante todo esse tempo, tá? A gente vai... Tô aprontando, gente. É, eu vou também refazer a nossa transmissão, porque senão vai cair, vai deixar a gente na mão, e a gente volta, então, pra pincelar aqui, tá ok, Gótia? Simbora. Hamada featuring Gótia, Time to Love, que entrou na trilha sonora da novela Cobras e Largados. Voltamos com ela, essa maravilhosa Gótia. E tem pergunta aqui a respeito da sua atuação na novela Senhora do Destino em outras novelas. Agora vamos pra outra área, vamos pra novela? É, pois é, as novelas começaram na minha vida depois que eu comecei a fazer teatro musical, obviamente, né, então o teatro musical me trouxe mais esse presente, né, que é você poder atuar numa rede de TV, como a Rede Globo, né, e essa novela eu dei muita sorte, que foi, eu acho que o segundo maior ibope das novelas, 50 de todas as novelas, eu acho que da história da Rede Globo. Então, eu acho que eu sou pé quente, viu, minha gente, porque eu dou muita sorte, graças a Deus, em todas as coisas que eu me proponho a fazer. Esse autor, o Agnaldo Silva, ele foi me assistindo um musical chamado Cole Porter, ele nunca disse que me amava, em 2000, que é um musical sobre a história desse compositor de jazz, onde eu aprendi muito também, que foi um musical maravilhoso, que me levou, inclusive, pra fora do Brasil, fui morar três meses em Portugal, por causa desse musical, e foi muito legal. E o ano passado a gente fez um remake desse musical aqui no Rio, Rio e São Paulo, eu não pude fazer em São Paulo, mas eu fiz a temporada do Rio de Janeiro, e é um musical lindíssimo, com músicas belíssimas, que esse compositor é muito famoso, assim pelo nome a galera não vai conhecer, mas se eu cantar um pedacinho de um... Aquelas músicas que a gente ouve, sabe, no dentista, ou dentro do elevador, o cara era um compositor genial. E esse autor de Senhora do Destino, ele me descobriu nesse musical, e aí ele me convidou pra fazer ali o braço direito da Maria do Carmo, que era Suzana Vieira, nada mais, nada a menos do que fazer a primeira novela do lado de Suzana Vieira, que eu tremia dos pés à cabeça, mas eu fui muito bem recebida por todo mundo lá na Rede Globo, por ela inclusive, que é uma pessoa incrível, autêntica, é uma diva da televisão, e foi um grande presente pra mim, porque ele inclusive me fez cantar nessa novela, então eu pude mostrar meu trabalho como atriz e como cantora dentro de uma novela, o que é uma coisa difícil, né, às vezes, a gente não vê muita música em novela, né, ao vivo, assim, né. E outra coisa... Então foi um prezantão. É, você, a gente falando aí isso também sobre a área de teatro, você tem uma parceiraça, né, que carrega aí pela vida, que é a Cacau. A Cacau, caso você não lembre, né, ela é a Cláudia, que também foi contemporânea da Gótia, que também fez muito sucesso, foi da Xuxa. É verdade, era a Claudinha Brand New Day, que a gente chamava, né, porque eu sou comadre dela, né, eu sou madrinha do filho dela, e a gente é muita amiga, ela faz muitos musicais, agora virou a Cacau Gomes, já cantou com Marisa Monte, com o Carrinhos Brown, já cantou com a Ivete Sangalo, fez backing pra essa galera toda, e a gente, a gente trabalha muito juntos, de vez em quando, pinta um musical, eles convidam as duas pra fazer, e ela é muito bacana, ela cantava Brand New Day, que depois eu acho que você pode até também tirar da tua, do teu cassete aí, porque é da década de 90, nós fomos da mesma gravadora, né, só que ela não chegou a lançar um álbum pela Spotlight Records, ela lançou algumas, acho que eles faziam aqueles discos de sebo, né, que a gente diz que é uma coletânea, e ela lançou algumas, algumas músicas em coletâneas da Spotlight Records. Isso, isso. Mas ela tá aí, ela tá aí também engalgando essa questão aí, acho que ela tava fazendo uma novela agora, se não me engano, da Record, não sei. Maravilha. Mas com essa questão da pandemia, né, a gente deu uma parada em tudo, infelizmente. Isso, e você, um beijão então pra Cacau, agora voltando aí de novo pra novela, quantas novelas você fez? Você fez Senhora do Destino? Eu fiz duas novelas grandes, assim, eu fiz, a Senhora do Destino e a Duas Caras, que foi quatro anos depois de Senhora do Destino, foi em 2008. Mas eu fiz participação em Celebridade, eu fiz participação em Titi-Ti, eu fiz Chiquinha Gonzaga Minissérie, eu fiz As Brasileiras, um episódio com a Maria Fernanda Cândido e Daniel Boaventura, que foi muito legal. Essa coisa da TV é uma coisa bem diferente, né, porque a gente, como cantora, porque eu me considero mais cantora, assim, mas é, quando você vai pra TV, tudo é muito diferente, né, então você tem um perfil, tem que ter um personagem traçado pra você, escrito pra você, né, e às vezes a gente, o pessoal fala, pô, mas você nunca mais fez novela? Falei, se dependesse de mim, eu estaria fazendo, mas a questão é que às vezes os autores, eles têm tanta gente pra chamar e já tem aquela galera que eles estão acostumados a trabalhar que às vezes não pinta oportunidade, porque eu curti demais ter feito televisão, mas eu vou admitir pra todos os seus ouvintes aqui, da 94, que a minha praia mesmo é o palco e a música. Ah, que bom. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Que bom, e com certeza depois da pandemia, né, porque tá tudo incerto, a questão do teatro, shows, e acaba que é um momento bom também pra você fazer alguns projetos, né, tirar, colocar no papel, né, depois com certeza vai vir muitas outras coisas. Você já falou dos, já saiu um remix, né, de No One To Answer. Conta um pouquinho sobre esse remix maravilhoso. Esse remix é muito legal, porque ele é muito atual, e ele é uma coisa assim, ele foi feito pelo BJ Moraes, que é o residente da The Week de São Paulo, aquela boate gigantesca, uma das maiores boates, LGBTQ, ai meu Deus, Q, T, I, mais, porque agora eu já tenho tanta letra, que na minha época eu falava que era só GLS, né, minha gente, mas hoje em dia é tanto... Eu acho que eu falo assim, eu aprendi outro dia que a gente é todo mundo fluido, né, o legal é ser fluido e ser sem preconceito. Então eu falo que é realmente uma boate pra todos os tipos de pessoas, pessoas modernas que curtem um bom som, e esse DJ Moraes, ele resolveu assim, ele já me conhecia, a gente não se conhece pessoalmente, mas ele falou, Gótia, eu queria muito fazer um remix de uma música tua, e eu falei, cara, vai ser um prazer, uma honra, e mandei a capela pra ele, e ele fez, e ele não só fez essa, como ele fez o I Love The Night Live também, que vai sair daqui a pouco, que eu já também já ouvi, eu acho que a gente tá voltando, porque eu vou fazer, eu tô fazendo 25 anos de carreira desse álbum, né, então a gente, a gente tá fazendo uma releitura de muitas músicas desse álbum No Want To Answer, e da minha carreira mesmo, né, como cantora de dance music, então tá vindo muito, tá vindo muito remix agora esse ano, ano que vem, a gente tem muitas surpresas, inclusive tem músicas novas chegando também. Ô, alegria, beleza, e deixa eu mandar um abração pra Marina, pro Gustavo, pro Guilherme, e pra o Cristiano, tá ouvindo a gente, mandou um beijão pra você, Gótia. Ô, minha gente, um beijo enorme pra todos vocês. E eu tô aqui com um assistente de palco, qual que é esse microfone? Três. É muito bom isso. Ele vai ajudar a gente a ler umas participações, que tem participações do, vamos ver esse aqui, vamos no três aqui. Tem participações de ouvintes, e também da galera da live, né, que tá acompanhando através do facebook.com.br, Rádio 94. Lembrando que você já pode seguir o Instagram da Gótia também, porque ela tá muito ativa lá. Falar nisso é convida. Tô muito. Pra suas lives noturnas. Hoje a gente tem, eu tô fazendo umas lives louquíssimas, bem apimentadas, porque eu acho que a gente tá vivendo um momento muito delicado, onde as pessoas estão muito tristes e não é pra menos, entendeu? Essa pandemia pegou todo mundo desprevenido, e eu acho que a gente tá num momento da gente desopilar, realmente a gente tem, é um momento de reflexão, obviamente, né, da gente repensar muitas coisas, aonde a gente pode melhorar, mas também é um momento da gente não ficar e não cair numa depressão, que é muito fácil disso acontecer, com a gente nesse isolamento, todo mundo preso em casa, muita gente sozinha, outros sem namorado, outros com uma família que tá preocupados com a mãe, que é idosa, enfim, tem milhões de situações, entendeu? Famílias que não têm o que comer, famílias que realmente estão ali com muitas pessoas dentro de um único cômodo, então eu sei que hoje em dia todo mundo pelo menos tem um celularzinho, venham pra essas lives que chama Na Cama Com Elas, que a gente vai fazer vocês rirem pra caramba, eu tô ali pra fazer palhaçada mesmo, porque eu tenho um astral bacana, eu acho que eu, eu não sou comediante, mas eu sou uma pessoa engraçada que gosta da felicidade, e acho que a gente tem que aproveitar dia a dia, né, todo dia a dia de ser feliz, com todos os problemas que a gente tem, aqui e no mundo, eu acho que a gente tem que aproveitar a vida, porque a vida é curta, e eu tenho feito com uma parceiraça minha também de teatro musical, cantora também maravilhosa, Simone Santurione, a gente tem uma live chamada Na Cama Com Elas, que a gente faz de três a quatro vezes por semana, meia-noite, nos nossos Instagrams, então se vocês me seguirem, vocês vão ver lá, que eu coloco sempre nos stories, meia-noite, e é meia-noite, porque às vezes as crianças querem ouvir também, e eu falo palavrão, eu falo loucura, gente, a gente fala umas coisas bem apimentadas, mas é bem divertido. Hoje teremos meia-noite, não percam lá no Arroba Gótia. Meia-noite, Arroba Gótia, simples assim, tá? Segue lá, já se inscreva, e vamos para participações? Se eu ver, Tibis, Guilherme de Gótia, tudo bem com você, querida? Olha que vozerão! É, bosta de truval. Tudo bem, né? Olha, tudo ótimo! Joia! Tem o Ailton Francisco, pergunta o seguinte, ele comentou que gosta muito da sua participação na novela Senhora do Destino, inclusive, né, Gótia, você cantou o samba-enredo da novela, que foi em homenagem a Maria do Carmo, né, da Unidos de Vila São Miguel, não é? Isso mesmo, e olha, eu nunca pensei... Noveleiro total, porque vocês sabem tudo. Eu nunca pensei que eu fosse cantar um samba, né, na minha vida, porque não é muito a minha praia, assim, né? E, cara, lá eu tive que cantar Ave Maria, eu cantei Babalu de Ângela Maria, eu falei, caraca, tudo que eu nunca cantei na vida, e no final da novela ainda ganhei esse presentaço de ser cantora de samba-enredo. A puxadora, né? Vou te contar pra vocês, vocês sabem que eu fui cantar na Grande Rio, na escola de samba, de verdade, por causa da novela. Olha que louco! Olha! O presidente da escola, depois, no ano seguinte, me convidou pra eu, junto com o cantor deles, né, porque a gente não fala puxador de samba mais, que o Jamelão disse que ninguém puxa samba, a pessoa canta com samba, e aí eu aprendi isso, falei, ah, nunca mais eu vou chamar de puxador de samba. Mas esses cantores de samba, que têm uma voz muito potente, é muita voz, eu acabei fazendo uns backings lá na Grande Rio, de verdade. Olha! Foi bem legal, foi em 2000 e, se eu não me engano, 2005. E foi o máximo, porque eles botaram três cantoras, eu, Cacau Gomes, inclusive, tá? E a irmã de Cacau, que também canta pra caramba, eram três backings bem pops, bem transadas, assim, cantando um samba da Grande Rio, e eles ficaram em segundo lugar, não só por isso, porque era realmente um samba bem legal. Foi uma experiência bem intensa na minha vida, essa história do samba. Mas eu, eu admito que eu não sou sambista, e, cara, tive, cortei um dobrado, viu, gente? Você arrasou, viu, Gótia? A palavra da novela. Foi legal, mas eu sofri um pouco, eu suava no buço, eu tava suando de nervosa, falei, gente, meu Deus do céu, que responsabilidade. Mas valeu a pena, tudo vale a pena, gente. Tudo é um desafio e é tudo bacana pra gente. Tem o Nilcinho Faria, que fala que você é a musa da Eurodense no Brasil. Ah, Nilcinho, obrigada. E tem a nossa amiga Marilda Oliveira falando, Oi, amigão, estou aqui, parabéns, adoro vocês, né? A Marilda é uma ouvinte nossa aqui do 94 Live, e mandando um abraço mesmo pra você, Gótia. Um beijão pra você, você tá muito bem assistida aí com esses rapazes, com essas vozes bonitas, e com esse programa bacana, e essa rádio aí que vai bombar, já está bombando aí nos nossos ouvidos. Isso. E faz bem pra alma. E vamos ver também se a gente consegue conversar, né, com a Cacau. Sim. E movimentar mesmo essa cena, falar que vocês estão trabalhando muito, mesmo não no Eurodense, no dance, mas no teatro. É verdade, mas a gente tá fazendo... Né? É. Na live também, que é uma comunicação maravilhosa, e vá com o coração aberto pra participar da live, viu? Pra falar, Tibis. Ô, Gótia, outra coisa que eu tô sabendo, você fez a Mamãe Gothel, do Enrolado. Sim, eu sou dubladora, né, também. Ah, tem isso, maravilhosa. Eu acho aquela vilã maravilhosa. Eu também é maravilhosa. Sim. Eu acho que ela é maravilhosa. Essa coisa da dublagem, eu faço pouco, mas quando eu fiz as dublagens que eu fiz, elas ficaram muito marcadas, porque a primeira dublagem que eu fiz foi uma música que era cantada inclusive pela, caramba, Roberta Fleck, originalmente. Nossa, que ele me sofreu. Olha isso. Não, ela fez uma música pra um filme que era A Bela e a Fera de Natal, e originalmente a música era cantada por ela nos Estados Unidos. E aí veio pro Brasil e eles me chamaram pra dublar Roberta Fleck aqui no Brasil. Então é uma música que fecha esse desenho que chama A Bela e a Fera de Natal, que não é A Bela e a Fera, é o de Natal, é uma edição especial. Então eu canto ali um dueto com um amigo meu que é dublador maravilhoso, e a partir dali começaram os convites pra eu fazer uns testes aqui, testes ali. Aí eu fui fazer um teste pra Monstros S.A., que ninguém sabe, mas eu fiz Monstros S.A. Eu faço a Ross, que é uma monstrinha que fala, Vazaves, quem pegou a papelada em cima da mesa? Eu fiz esse personagem que foi uma loucura, que ninguém sabe que sou eu quando descobrem, eles ficam loucos, né, nossa? Mas que voz diferente, a gente realmente brinca muito com a voz. E aí me chamaram pra fazer o teste da Mother Gothel, que foi a Mamãe Gothel, que foi o Enrolados, que eu falei, cara, não vou passar nesse teste. Não vou passar, não passo em teste nenhum, não vai ser esse que eu vou passar. Era um papel grande, era um papel como atriz e como cantora, eu falei, caraca, não vai rolar pra mim. E foi justamente o que rolou e que me deu mais felicidade, porque as crianças amam essa música, elas amam essa vilã, essa vilã que é uma vilã realmente engraçada, ela é divertida, ela é má, mas ela tem uma coisa assim que é um carisma. E essa música, sua mãe sabe mais, sua mãe sabe mais, ouça o que eu digo, é um mundo assustador, sua mãe sabe mais, cheio de perigos, acredite por favor. E, gente, essa música ficou marcada, ela tem, eu acho que, mais de milhões de visualizações em todas as plataformas digitais. Quer dizer, pra mim foi assim, eu nem sei o dizer, entendeu? Eu sei que a voz, a minha voz foi para os Estados Unidos para ser aprovada, foi, e eles ficaram muito felizes com essa dublagem, e logo depois dessa, eles me chamaram para dublar o Frozen, uma troll, que chama Buda, que tem uma musiquinha onde eu canto lá no Frozen 1, eu fiz essa música e foi super legal também. Então, essa história de dublagem apareceu um pouco mais tarde na minha vida, mas eu adoro fazer dublagem, adoro. Então, fica a dica aí, você vai ter muito trabalho, você vai descobrir muita coisa, é só você seguir as redes sociais dessa mulher, porque vai saber sobre teatro, lives, atuação, gravação, dublagem. Multimídia, né? Multimídia, essa mulher. Eu falo que eu sou uma multi-woman, gente. Eu faço um pouquinho de cada coisa, mas eu sou muito crítica comigo. Então, quando eu vou fazer, eu geralmente estudo, eu vou lá, me disciplino para fazer, para fazer para vocês o melhor que eu posso. E realmente, tudo que eu faço é com muito amor e muita dedicação, porque eu acredito que é isso que faz um artista. Não adianta o artista ser bom, mas ele não ter uma verdade. Ele tem que ter uma verdade. Eu nasci para isso, para compartilhar isso com vocês. Muito obrigado, mulher. Continue assim, continue nos dando essa alegria, né? De te ouvir, seja no CD, no streaming, na novela, no filme. Nos cinemas. É uma voz marcante. Multitarefa, está falando aqui o Rodrigo Pereira. Rodrigo Pereira, abração, meu bom. Ô, Rodrigo, um beijo. Pode falar, Tia. E o Nilson está pedindo, se der, canta o Breakout novamente. Ele cantou, ela cantou. Cantou. Eu vou cantar o Breakout, sabe? Ih, caramba, deixa eu botar aqui, ó. Que eu tenho uma base diferente da Breakout. Ah, que versão nova. Sabe, eu vou cantar um pedacinho, mas vou mostrar para vocês aí, em primeira mão, que eu faço ao vivo. Olha, quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se vocês vão ouvir bem. Ao vivo, hein, galera? Ao vivasso, agora, ó. Tá ouvindo bom? Tá batendo o som? Tá, sim. Breakout, breakout, breakout. Breakout, breakout. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu que agradeço Oportunidade Sou seu fã Gosto demais Eu tenho certeza que A galera também recebeu um presentão Com você ao vivo Gente, obrigada Quero poder conversar com você mais vezes Principalmente falar sobre os próximos trabalhos Que vão ser vários Já siga ela em todas as redes sociais Arroba GOTIA Isso aí É fácil me achar Esse GOTIA aí só tem eu, viu gente? É, e mais tarde tem GOTIA também Vão poupar ela Né, pra ela voltar meia noite Com essa super live Na cama com GOTIA Na cama com elas Na cama com elas São duas Com elas, hein? Elas dão trabalho, minha gente Olha Isso Mulher, então muito obrigado Tenho que finalizar Senão meu diretor vai me esganar Verdade, ó Um beijão pra vocês Um beijão pra todos os ouvintes aí da rádio E que você tenha muito sucesso aí com essa rádio Com o seu programa Que é incrível E a gente se fala já, já Já, já, mulher Com vocês também, gente Um beijo enorme E se for pedir muito A gente finaliza com um trechinho da No One To Answer Pode ser? Podemos? Pode, ó Então vamos lá No One To Turn To No One To Answer No One To Show The Way No One To Turn To No One To Answer No One To Show The Way Maravilha Mulher, muito obrigado Satisfação de mais ser você aqui Obrigada a vocês, meus amores E esse bozeirão aí E esse bozeirão aí do seu lado Só tem voz A cara tá escondida Daqui a pouco eu pareço aí Já segue ela lá também No Instagram, no YouTube E todas as redes sociais Daniel Fernandes Abração pra você A gente se despede daqui E a gente se despede com o Gótia Com Do You Wanna Love Me Que é maravilhosa E vem em breve Remix dessa faixa maravilhosa Remix já já pra vocês Beleza Obrigadão, gata Até mais E é isso Beijo, meus amores Agradecer a 94 Live Em parceria com o Som do Cassete Por ter disponibilizado Na verdade esse espaço Pra estar conversando Com essa chiquérrima Maravilhosa E corre lá pro Som do Cassete também Tem som Tem vídeo novo Falando sobre o Two Brothers Então é isso, gata Beijão Tchau pra vocês Até a próxima edição Beijo Do Som do Cassete Minha música preferida da Gótia É No One To Answer Marcou bastante E qual que é a sua preferida? E eu fico por aqui Até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete Tchau Tchau